Vamos junto pra Berlim, vem, foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray, juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem, foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray, juntos somos invencíveis Só que você sabe que agora é você que fez feio Você usou a rima que eu atei usar Não tem doglames aqui, mas você não dá nem meio Não dou nem meio, tudo bem na moral Não dou nem meio, mas meu talento é super natural Você sabe bem, porque o que eu vou fazendo eu vou na calma pra poder chegar além Super natural, na moral, é racional, só que eu vou além, é sobrenatural Por isso que você pode fazer um bagulho natural Por isso que agora eu vou atacar até o racional É mesmo a fita, na informação, você não sabe se perdão na letra e nessa tradução Tá bem fácil, então entenda, no mundinho de Netflix pra rua não tem legenda Não devolve ainda, não? Não devolve Ei, beleza mano, eu me caí no tema, essa daqui não é a função É que eu prefiro fazer rap que assistir televisão Essa aqui é a diferença, se liga, é diferente Enquanto você perde tempo, não tenho série na minha mente Não tenho série na mente, pelo amor Desliga a TV, que série é melhor servir no computador Você tá ligado, você não treme Computador no celular e até no videogame Videogame, se liga que é enquete Por isso que agora eu faço Orange is Baby Black Sabe por que eu te explico? Agora você fica puto, eu não tô de laranja Mas depois eu vou ficar de ouvido Por você Ontem Vamos lá Fora o Parasimato, o Refel Revisque 3, 2, 1 Refel 1 a 0 Vai, Bob, para a gente, bora Eu quero celebrar o podcast E quem quer assistir televisão? Eu quero celebrar o videogame Parts night Parts night, parts night Parts night Começa, terminou, começa Eu quero ver, eu quero ver Parts night Se liga que agora é sangue, então pode pá Que não tem internet, meu mano Pra agora você se salvar Entendeu por? Eu faço por amor Você fala de computador no tema E por isso que agora eu computo sua dor Na verdade você não entende diferente Se liga porque agora eu faço um sistema tático Pois não é computador Mas você sabe que agora você dá pane Pois eu atingi seu gráfico Não atingi o gráfico, não tem depois Hoje na batalha eu arranco seu System 32 Aê, você tá ligado mesmo sem problema Acabou pro 100, eu vou dar uns pane no seu sistema Sabe qual é que a rima não se arrasta Tenta pegar um pouco do seu Erg, separa eles por pasta Tá ligado mesmo como é, né, teórico Depois do bom e do ruim do seu sistema de catagólico Não, você acha que essa daqui que é enquete Quer me ganhar com essa cima de Windows 17? Pelo amor de Deus, se liga que agora eu não tô afoito Desculpa, é que eu prefiro o Exo 8 Não é isso não, não tô afoito Não é o 17, você não sabe É Samsung 98 Aê, você tá ligado na moral Steve Jobs não consegue acompanhar o instrumental É que eu faço assim, se liga que agora você pagou de lock É que eu prefiro Rocktbox Por isso que agora você me entende por amar Rocktbox de quebrada e eu é o celular É de quebrada, tudo bem, não se estrondo O computador dela é a tela do micro-ondas É o carro sem viagem Um miojo pra você é o quê? Um curta-metragem? Rolo, 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 Rolo Olha o velho Filha da puta Filha da puta, você não é sujeito homem A gente me hoje é muito Pra quem na quebrada passa fome Essa diferença pode pá Você que vai pro micro-ondas Vou arrastar sua cordura História triste na improvisação Saiu de série, agora é programa da Sônia Abrão É realismo, batalha de rap Não vem com sensacionalismo Vamos lá Barulho parece, mas daí é visque Refel 3, 2, 1 Refel, é isso, familiar